A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo, Mike e seu amigo, Peck, Divoção é aqui, Shumi Labs. Rapaz, cê canta mal, hein? Ah, moço, sinceramente, não é uma boa ideia, Mike. Mike, ó, eu peguei o equipamento já, mas eu não quero ir, moço. Peck, vem cá, vem cá, fim. Aqui, ó, tem uns testes aqui pra cê ver de como os animais ficam no tamanho que a gente vai tá. Pra gente ver esse rato aqui, ó, eu meio que aumentei ele pra ele ficar no tamanho que a gente ia ficar quando a gente vê ele pequeno. Meu Deus, Mike, ele é muito grande, mas é que tá, nem é o tanto rato que me assusta, Mike. Olha isso, Mike. Meu Deus, cê também assusta, cê também assusta e faz o repensar, hein? Olha só que negócio. Olha isso, galera, olha o plano maluco do Mike. Ele criou uma empresa de detetizadora, mas é que tá, não é uma empresa de detetização comum, normal. A gente, galera, vai na casa que a gente tem que detetizar e ao invés da gente simplesmente passar um pó, passar um spray, passar um gel numa parede, enfim, aquelas coisas que normalmente fazem, a gente vai ficar pequeno, do tamanho das pragas e a gente vai matar elas com espadadas. Cê é maluco, Mike? Moça, sim, vai ser bem melhor, porque a gente pode, sei lá, destruir os animais, os insetos, as pragas, direto do ninho deles, a gente pode, sei lá, explodir. Nossa, moça, Mike, não é como se uma pessoa fosse ligar também e marcar a primeira consulta, sei lá, a primeira detetização com você. Pois é, me ligaram e tem uma casa cheia de insetos, a gente tem que ir lá. Meu Deus do céu, a gente tem que ir lá, não é só você tem que ir lá, a empresa é sua. Não, esse é meu amigo. Não é nem, hein. Então vamos lá, moça. Eu tenho mesmo que enfrentar isso aqui, galera. Mike, você tem certeza, Mike? Já mandou a mesma parte aqui, acho que vai ser um pouco maior que isso aqui. Não, não, você tá maluco, não. Pequeira dizer, né? Porque a gente vai, moça, por causa do tamanho, a gente vai ficar melhor que um rato, pra você ter uma ideia. Meu Deus do céu, galera. O que que aconteceu? O seu Mike migrou, galera, e fez uma modificação aonde a máquina encolhedora conseguiu se juntar junto com a máquina de teletransporte. Ou seja, a gente pode se teletransportar agora pro passado, futuro, pra dimensões, pra locais, e ao mesmo tempo também a gente pode ficar grande ou pequeno. Então, o que acontece se a gente entra no portal, moço? A gente vai aparecendo, sei lá, na cozinha, que tá cheio de insetos, pequenininho. Então vamos lá? Bom, vambora. O Gutino vai, né? Não, o Gutino vai, porque ele tem muito medo de rato e barato, e se ele ver, acho que ele morre. Ok, então, então vamos lá, em 3, 2, 1, e bora! Moço, onde a gente tá? Ué, geralmente a gente tá pequeno, mas aqui parece uma espécie de castelo, o que que é isso? Ai, Mike, deu errado o negócio de novo, moço. E outra, além disso, você não mandou a gente pra Era Medieval, né? Não, não. Se eu sair lá e tiver um monte de cavaleiro, eu vou ficar... Nossa, que raiva, hein? Eu vou subir, vamos dar uma olhada aqui pra onde a gente tá. Moço, lembra que a gente é trabalhador, hein? O que é? Pé, olha aqui. Uma floresta? Ah, Pri, Pri, Pri! Janela? Que... Nossa, Mike, funcionou! Caraca, que carona! Galera, a gente tá, então, na cozinha do nosso primeiro cliente, e a gente já tem o nosso objetivo, moço. Detetizar a cozinha inteira, Mike. Funcionou, moço, a máquina é enxutada lá com uma máquina encolhedora, funcionou mesmo. Funcionou mesmo, moço, mas aí que tá, moço, olha o tamanho daquele rato, o Lens tá vendo? Eu tô vendo, ele é gigantesco. Caraca, moço, a gente precisa dar um jeito de ir pra lá. Você tá com sua paraquedas aí? Sua paraquedas não, senhoras, Adelto? Eu tô, Mike, a gente precisa chegar em um ponto alto, tipo aquela torre, olha, Mike, a luminária, e daí a gente pula e sai daí utilizando a asa delta até ali, Mike. Então, enfim... Subindo essa torre aqui e tentar chegar lá, hein, mas cuidado, as ratas devem ser fortes, ainda mais que a gente tá pequeno, então toma cuidado. Mike, você esqueceu, moço, de um detalhe, não são apenas ratos, moço, tem baratas e formigas, Mike. Detalhe aí, principal, na minha opinião, é pras baratas, né? Nossa, barata não, barata não. Se eu, barata, vou matar uma corrente das baratas. Eu acho que eu também vou correr, hein, galera, sinceramente, ninguém merece você ser pequeno e ver uma barata gigante que a gente viu no começo do episódio, tá louco? Vambora, então? Equipa as flores da delta, equipou? Equipei aí. Vamos! Vai, Mike. Olha aqui, dá uma... Sobe as flasas aqui, flor, sobe as flasas aqui, flor. Ok, 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 ok. Ai, caraca, eu consegui. Mike! Mike! Calma, calma, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Boa, 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 tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ok, tem dois ratos aqui, moça. Vamos pra cima deles, Mike, vamos pra cima dele. Detetizar, galera. Lembrando, galera, que matar os ratos não é necessário, né, Mike? Como você disse, você estudou um pouco aí sobre como funciona essa coisa de detetizar. E não é tão simples quanto parece, né, moço? Não, galera, a gente tem que ir direto ao profundo do assunto, moço. A gente tem que matar os ninhos de ratos, né? Porque cada rato que a gente mata nasce 20. Exatamente. Então vamos então pegar os ratos pra cá, galera, já tem um rato aqui. Ratão preto, eco. Nossa, vambora, vamos. Vai. Vai, aí, boa. Deixa eu ver, Mike, ó. Então a gente tá aqui em uma espécie de pia, né? Tem até um lugar aqui pra lavar. Tem mais ratos pro outro lugar ali, galera, pro fogão. Tem que ver se a gente consegue aí depois encontrar uma maneira de ir naquele fogão. E a gente tem que ir atrás dele. Ai, meu Deus. Meu Deus. Mas que lavou, que lavou o que aconteceu? Sai, bicho feio. Nossa, você é louco. Você é louco. Eu acho que eu prefiro a morte, hein, do que bater. Nossa, galera. Rapaz, eu sou o que. Acabou, eu vou embora. Vou voltar pro portal. Ah, não, 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 não. Ô, galera, sinceramente, me dá agonia. Eu sei que por mais que esteja no jogo, galera. Nossa, eu tenho muito nojo de barata. Olha só. Tô doido. Tô doido. Ai, caraca. Tô doido. Ô, Mike, eu vou bater nas asas aqui. Ô, Mike, eu vou bater nas asas. Nossa, que nojo. A gente começar a bater as asas e voar aqui. Eu vou embora, hein. Ô, galera, vou dizer uma coisa pra vocês. Ó, o que aconteceu, moço? O que aconteceu? Olha aqui. Meu Deus. Ok, galera, então a gente tá entrando aqui no cano de uma pia. Meu pai. E além disso, tem barata. Galera, a pessoa que era dona dessa casa, Mike, eu acho que não tinha uma casa. Tinha um viveiro, hein, de barata. Viveiro de inseto. Ai, Mike, olha isso. Botei nas asas, Mike. Tá vendo ali? É que nojo. Caiu aqui embaixo. Ah, deixa lá. Deixa viver ali. Não, não, não. Deixa não. Deixa não. Tem que ter decisão boa. Vamos voltar pra aqui. Então, moço, a gente tem que procurar o ninho dos ratos. Provavelmente eles levam, talvez, esse cano, será? É um lugar bom, né? Gente, né, que rato não gosta de ficar em um lugar que lá, não. Um lugar escuro e, rapaz, a gente tem um lugar pra descer aqui. Que leva essa água nojenta aqui de pia. Bom, junto com o rato, né? Enfim, vamos ver até onde essa... Essa, como que a gente pode dizer? Esse caminho vai levar a gente, você vai levar até um lugar bom. Aí. Mike, o que que a gente tá... Moço. Ai, Mike, o que que é isso? Tem barata aqui, tem barata aqui, Mike. Tem barata aqui. Meu Deus do céu. Eu tô com ele de satão. Hã? O tamanho desse. Nem um. Mike, rato gigante, barata gigante, meu Deus do céu. Olha a barata. Boa. Olha, mas tem uns ratinhos pequenos. Então, eu acho que esse aqui é um ninho, moço? Você compreende melhor. Eu acho que esse lugar aqui é um ninho, tá vendo? Essa espécie de... Mata esses ratinhos pequenos aqui. E, moço, tive uma ideia. Vamos explodir esse lugar aqui pra eles não poder nascer mais. O que que você acha? Pra eles não bloquearem. Proquearem. Que que é o meio que o ninho deles, o lugar... O habitat deles, então vamos explodir aqui. Meu Deus. Nossa, bom, eu acho que a melhor maneira de acabar com eles é explodir no mesmo, hein? Boa. Conseguimos quebrar aqui o primeiro ninho, moço. Meu Deus, tem umas baratas ali na frente. Nossa, então vamos continuar seguindo nosso caminho pra cá, Mike. Pelo jeito, a gente enfrentou uns ratos que a gente pode dizer que eles são meio cinzas escuros. E, meu Deus do céu. E agora a gente vai partir pra cima dos ratos brancos. Olha que tal, ali na geladeira. E ser rato branco, pra mim, é o cúmulo do nojento, hein? Acho que é mais nojento que os ratos escuros, hein? Ai, meu Deus do céu. Nossa, você viu? Eu vi, eu vi faz tempo. Tô te falando, você não tava vendo, não? Olha aqui, por que o rato branco, na sua opinião, Mike? É mais nojento do que os outros. Na minha opinião, rato. É rato, tô brincando. Vambora, galera, vambora. Ó, eu vou dar uma opinião pra vocês. Se tiver, eu, vamos supor, perto de várias pessoas, se vier uma barata, eu tô de boa. Tô normal. Não, 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 tem esse sistema de barata. Sabe aquela coisa que você tem que... É, tem que parecer que virar homem. Né, tem que parecer que você é poderoso, né? Você é macho, né? Mas, galera, eu vou dar uma opinião, Mike. Se a barata voar, meu amigo... Ah, amigo, se a barata voar, eu já dou aquela olhada. Eu vou junto com ela, eu vou... Eu crio asas, minha asa surge uma asa. Ô, piloto! Eu assustei, de verdade, eu sou que eu... Sai desse buraquinho aqui, ô, que nojo, hein? Isso aqui é o condo nojo, hein? Galera, eu não quero mais trabalhar de detetizador, não, Mike. Meu Deus, bateu asas, você viu? É o último dia, galera. Isso aqui a gente tentou trabalhar de detetizador, já que não tá dando certo, não, hein? Primeiro e último dia, galera. Eu agora entendi por que um detetizador, Mike, não tem uma máquina encolhedora pra transformar em pequeno. E conseguir combater os bichos mão a mão, que nem você teve essa ideia. Eu sabia que ia dar errado, Mike, senão alguém já teria tido essa ideia. Por que não teve? Porque é melhor, Mike, você passar aquele spray e ir embora, meu amigo. Ah, amigo, aquele spray não resolve, não, hein? Que o spray é tudo mentira, hein? Ah, eu não sei, hein? Mas é que tá, esse spray não resolve, mas matar o bicho na espadada, você acha que resolve? Pelo menos, eu tenho certeza que ele tá morto. Enfim, moço, vambora, vambora. Ó, tem mais rato aqui. Ah, caraca, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo. Detalhe, Mike, rato na geladeira, moço, pelo amor de Deus. Não, ô, galera, fez só a casa, teve, eu tenho rato na geladeira, galera. É o tipo de casa que eu nunca vou visitar, não, me perdoem. Nossa, quase que eu caí em baixo. Que nojo, que nojo, ai, meu Deus, caí em baixo. Nossa, tem muito rato aqui, Mike, tem muito rato aqui. Nossa, maçã verde. Ai, que nojo, os ratos andando comigo, que porcarinha, hein? Né, e essa, bom, enfim, a gente tá aqui então na geladeira, galera, já fomos na pia. Então, o foco ali dos ratos na pia já foi eliminado. Vamos ver então, Mike, em outros locais que tem foco de rato. Tem mais rato ali em cima, aí você tem que dar uma maneira de subir, moço. Você tem algum equipamento pra gente poder subir aqui, moço? Eu vou colocar esses blocos aqui que eu consegui, hein? Bota aí então. Aí, boa. Bom, então vamos ver aí, galera. A gente passou ali por alguns alfaces, né? A gente teve a maçã verde e a banana. Isso aqui é uma torta e aqui é uma melancia. Ah, melancia, hein? Queria subir nesse melancinho, hein? Né, bom, sim. Já tô vendo aqui que pra subir vai ter que fazer aquele parkourzinho, galera, com a trapdoor, que todo mundo conhece. Pera aí. Você acha legal esse parkourzinho com a trapdoor, hein? Olha só, consegui subir. Aí, boa. Aí, boa, Mike. Vamos lá. Vamos continuar subindo então aqui na caixa. Chegamos então em outro local, galera, outra área. Ratos aqui. Isso aqui parece uma pizza na minha lateral e tem frutas do outro lado, moço. Vambora. Cara, que nojo, hein? Que nojo, hein? Enfim, frutas. Vamos continuar subindo cada vez mais alto, galera, porque os ratos continuam. Ou seja, o ninho está próximo. Aquele é o maior, hein? Aquele ratão ali é o tamanho. É maior que os outros? É o maior do tamanho, né? Sim, sim, né? Não, ele é um pouco maior. Será? Então é a grossura do rabão dele. Verdade, hein? Eu acho que é maior mesmo, hein? Porque aquele é a mãe. Que ele é a mãe. Você viu que tinha o maior lá dentro da pia, então? Tinha mesmo? Eu não reparei, hein, Mike. Sinceramente. Eu tinha, hein? Eu acho que eu estava tão preocupado com a barata, galera, porque eu... Enfim. Toda hora que não tem barata, tem que pelo menos não tem uma barata, hein? Mike, Mike, tem uns ratinhos aqui próximos, hein, moço? Acho que o ninho está próximo, hein, Mike? O ratinho é um sinal, né? Nosso ratinho é um sinal mesmo, hein? Vamos subir, então. Um ratinho SBT, hein? Nesse alface, desse hambúrguer, galera, que cresceu. Agora, pensa comigo. Mike, 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 Mike. Tui, 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 tui. Vai, 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 vamos parte pra cima, vamos parte pra cima, parte pra cima, parte pra cima. Vamos embora, vamos embora. Vamos. Esse ratinho vai matar, esse ratinho vai matar. Nossa, Mike, ele está me combando. Matei, boa. Caraca, eu falei rato, hein? Tem conta de sorte, galera. Entrou um rato aqui em casa esses dias, hein? Mas o rato era que cor? Branco ou era cinza? Era cinza. Mas é que tá, por que você tem mais nojo de ratos brancos do que cinza? Na minha opinião, o branco passa um ar mais limpo do que o cinza. Ah, amigo, ele está aqui. Não sei, hein, moço, acho que nem tá frágil. Será que a gente explode ele ou você que deixa? Não, eu tenho que arrebentar tudo. Não tem isso com o inimigo, não. Matar o mal pela raiz? Matar o mal pela raiz. Até essa geladeira que eu explodi. Corra pra cá, que eu não sei o que. Meu Deus do céu, corre pra cá, cuidado com o buraco. Nossa, galera, mais que você quebrou o Gatorade ali ou a água, enfim. Ah, enfim, galera. Caiu na pizza e foi. Entrou um rato na minha geladeira, eu compro outro. Ok, então, vamos continuar seguindo o caminho, galera. A gente tem que ir pro fogão, só que se a gente pular aqui agora, pra a gente morrer com a queda. Então, Mike, eu tenho uma ideia. Vamos tentar acessar aquela panela que tem água, moço. Então, é uma boa ideia, o que você acha? Sim, é uma boa ideia, mas a gente tem que dar um jeito de subir naquela passarela ali, ó. Então, vamos subir nesse lugar aqui. No armário? Sim. Tanto uma escada aqui, inconvenientemente preparada. Meu Deus do céu. Ai, uma barata, duas baratas, vem que socorro. Vambora, filho, vambora. Boa ou não, rata? Rata não, barata. Boa. Boa. Galera, vamos passar pelos pratos aqui, até agora nada. Tem um barata atrás de mim, Pek. Tem um barata atrás de mim, Pek. Eu tô... Peguei, peguei a véia, peguei a véia. Meu Deus do céu. Mike, tem um rato vermelho. O que você fez? Ai, Mike, tem... Me empaço de mim. Ai, galera, vambora. Vou continuar aqui. O que você fez? Por que você usou a asa delta, filho? Foi tipo voar e ir embora. Agora entendi. Voou, bateu asa, então vambora. Bom, galera, estamos aqui na sessão de temperos, eu acho. Em cima do galpão. É que, no caso, é perto do fogão. Meu Deus do céu. O que tem de barata aqui? Eu acho que é barata que eu vejo o ano inteiro na minha casa, tô vendo aqui um dia, hein? Mike, ok. Parte complicada, moço. A gente vai ter que dar um pulo daqui até... Ai, Pek, cuidado! Meu Deus do céu. Nossa, que susto. Que susto. Ok, moço, ok. A gente vai ter que dar um pulo daqui, no caso, até a panela com água, Mike. Mas aí que tá. Será que a água tá fervente? Não tem como saber, moço. Na hora, quando a gente pular, sai rápido da panela, ok? Não é. Vamos pular? Vai. 3, 2, 1 e vai! Ai, consegui! Ai, pique, tá pegando fogo! Ai, tá pegando fogo! Vai, 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 tá pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo! Quente, 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 quente. Ai, caraca. Peraí. Então, sabia que rato gosta de ficar dentro de fogão? Ai, Mike, não, não acredito nisso, moço. Para de falar essas coisas. Galera, eu posto uma coisa que eu já vi na internet várias e várias vezes e é comprovado cientificamente, Mike. Sabia que em qualquer casa existem mais de 100 baratas escondidas pra sua casa, moço? Obviamente você não consegue ver as 100 espalhadas. Madeiras escondidas, dentro de, sei lá, fogão. Prazer em ficar em lugares apertados, já nisso, já. Então, moço, então, galera, quando você dormir, galera, pode ser, ah, minha casa não tem barato porque eu não vejo nenhuma. Ah, meu amigo. O que faz você ver? Tem um monte, meu Deus do céu, dando fogão. Mike, não faz isso, não faz isso, moço, não faz isso. Tá, gente, uma boa ideia. Não tem o que dizer, não, não tem o que dizer, não, peg. Nossa, Mike, Mike, você vai explodir aqui tudo. Nossa, você ouviu gritando? Ovinha, pronto, hein. Agora vamos, vamos, vamos. Mike, não matou tudo não, não matou nada, não matou nada. Não matou ninguém, não matou ninguém. Mike, duro com o coração de vida. Meu coração. Barata, barata, vc, vem, corre, 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 corre. Barata. Ai, caramba. Ai, não deu certo o negócio, não. Não, gente, tá quente, tá muito quente. Nossa, tá quente mesmo, galera, tá sendo fumar de tudo quanto é lugar. Mike, você tá fazendo fogão, moço, o que você tá falando que tá quente? Óbvio que tá quente. Vamos rápido, vamos rápido, gente, vai. Vai se queimar. Mano, rápido, caiu aqui, moço. Boa. Gente, vai agora, moço, aqui, tem um caminho aqui, ó. Nossa, Mike, é um frango, meu Deus do céu, que frango é esse? Nunca mais como frango na minha vida. Olha o tanto de rato vindo frango. Vem cá, moço, vem cá. Mike, e esse rato, ele é meio avermelhado, moço. Será que é por causa que ele fica em um ambiente muito quente? Nossa senhora, leve. Mas que sim, hein. Ai, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Traz o ZP, boa. Deixa eu pegar aí, deixa eu pegar o maldito aqui. Vai... Boa, peguei, Mike, peguei, peguei, peguei. Mas tem mais um rato. Tem que achar um ninho agora que deve estar por algum lugar aqui do fogão, galera. Bom, provavelmente tá onde, Mike? Você falou que ele gosta de lugar quentinho. Então, aonde, moço? Ah, não, nem me fala, não. Meu Deus do céu. Dentro do frango. Eles comeram o frango, galera, e ficaram dentro do frango. Mike, explode esse frango, vambora. Vambora, vambora. Explode tudo, Mike, explode tudo. Vambora, Mike. Fazer um caminho de fogo aí pra gente fugir desse lugar aqui. Eu não quero ver aqui mais, não, hein. Ai, galera, o caminho de fogo é esse aqui, ó. Vai preparar um caminho de fogo aí, moço, que eu vou arrebentar isso aqui tudo. Quando tiver preparado, você me fala, tá? Calma aí, deixa eu quebrar isso aqui que eu vou na asa delta, filho. Vou na asa delta, embora. Toma, gente, aqui pra asa delta já. Pode ir, velho? Vai, vai, vambora, galera. Galera, eu não quero nunca mais... Vai, galera, vai, vai, hein. Nossa, explodiu tudo, moço. E a gente foi embora, hein. Da hora. Foi embora com o estilo, hein. Foi embora com o estilo ainda, hein. Vambora aqui. Vambora aqui, galera. Bom, hoje vai ter que dar um jeito de subir pela sacadeira. Mas, Mike, eu acho que a gente conseguiu tirar todos os focos de rato, barata, eu não veria uma formiga. De pragas, né. De pragas na cozinha da casa, esse é o nosso primeiro e último cliente, porque vamos prometer, promete pra mim, nunca mais, né. Nunca mais, galera. Esse negócio de barata, rato, não é comigo, não, hein. Quanto pessoa que não é comigo, não. Vambora aqui, o mais rápido possível que... Nossa, uma barata que eu morro. Né, vambora. Vamos tentar subir lá em cima. Bom, subimos, então, utilizando a asa delta, galera. Foi bem fácil. A gente subiu na pia ali. Depois da pia, a gente subiu aqui até aqui. Vamos, então, Mike, utilizar o caminho que a gente chegou. Nossa, nessa mata aqui no meio dessa mesa. Essa mata aqui pequena, que estranha aqui, ó. Por aqui, ó. É por aqui que a gente vem aqui e desce aqui embaixo e daí a gente vai pro portal e vambora daqui, Mike, voltar pra Shumelabs e voltar a ser grande, né, moço. Vambora? Vamos lá, vai. Três, dois, um e vai. Ai, moço, finalmente chegamos. Não aguentava mais. Nunca mais na minha vida eu vou trabalhar, sei lá, nessa sua empresa maluca. Esse negócio de barata, rato, eu também não. Eu já vou fechar a empresa já, eu não sei. Mike, tira aqueles exemplos ali, moço. Pelo amor de Deus. Mike, mata esses bichos. Que que é isso? Gutim? Meu Deus, Gutim! O que vocês fazem aqui? Eu entendo pra lá, tô, né, velho? Que que sabe disso? Ninguém, ué? Você é doido? O Mike sabe explicar pra você. Enquanto ele explica pra você, eu vou embora. Eu vou embora. Deixa isso pra lá, Gutim, ó. Esquece isso, vambora daqui. Vambora daqui, será que essa coisa não vai existir mais? Vamos, vamos. Galera, eu vou ficar por aqui. Você tá maluco. O Mike vai tentar fazer uma empresa de detetização nunca mais na minha vida. Enfim, galera. Vocês gostaram desse episódio de Timelabs? Deixa aí o favorito no vídeo. Também confira a descrição do vídeo pra você conferir mais informações. E também acessar a descrição aí pra conferir a playlist de Timelabs. Lá você pode conferir todos os episódios, né, moço? Isso mesmo, galera. Então, clica no seco se gostaram do episódio. E tchau. 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 Tchau.